O projeto, entendeu? Então leva para a Comissão de Justiça, entendeu? E tem uns que fazem, que eu vou citar agora esse de... O vereador da Escola Sem Partido, não sei se você viu... Ah, sim, o Laércio Sambres. Isso. Já teve aqui sendo entrevistado também o doutor Laércio Sambres, meu colega advogado. Muito. É, foi bem polêmico agora, né? O projeto dele, deu até uma bancada ali na porta da Câmara, né? Por que, Nelsinho? Foi, entendeu? Não foi nem deliberado. Eu conversei com ele, teve lá na escritaria conversando. Falei, puxa vida, isso é o mal da política. Eu não conheço o cunho do projeto, mas eu sei que foi... Nada mais é, eu vou encurtar, como ele falou, é um cartaz que você põe na sala de aula, entendeu? É mais ou menos para lá, aqui não existe política. Ou seja, não fazer a cabeça das crianças, entendeu? Para levar para os pais, que senão já está numa situação tão difícil e começa a comer a cabeça das crianças. É para levar para os pais, enfim. É isso que ele quer. Não, estão achando que, sabe, ele vai tirar o desrespeito de professora, aula. E vieram até comentar isso para mim. Falei, pelo amor de Deus, gente, eu não estou lá, não sou assessor do cara. Mas olha, porque tem professor a apanhar, ele está apanhando, mas não é culpa de um projeto desse. É, eu vejo que o doutor Laércio, não por ser meu colega advogado, mas conheço ele também há muito tempo, é um grande trabalhador, um cara batalhador. Eu penso que ele é um dos que estão lá atuando, que tem realmente um pouco mais de boas intenções, né? Mas eu vejo que, é o que eu estou falando, ele passa por essa situação, porque todos os pares dele, dele lá, acabam polemizando os projetos dele, não votando, porque existe essa coisa de interesse de cada um, por exemplo. De repente, pô, no ponto de um projeto que vai até enaltecer a pessoa do doutor Laércio, vai ficar mais notório, mais famoso e tal, mas o ciúme, a vaidade dos outros, acaba repelindo, entendeu? A atuação dele e não votando os projetos dele, entendeu? Por causa da ciumeira, da ciumeira, a vaidade, entendeu? E ele, por si só, o doutor Laércio, acaba não tendo projetos votados lá. Ele pode ter tido um monte de projetos lá. Poucos projetos foram votados. Só que ele tem uma liberdade de sair na rua e falar depois do projeto, entendeu? É isso que falta também para o ciumeira. Bom, pessoal, vocês estão chegando agora aí, assistindo o nosso programa, nós estamos aqui com o meu colega Wagner Camargo de Oliveira, o irmão do meu amigo famoso Leih, né? Veio aqui contar um pouquinho da sua trajetória de vida. Nós estamos falando aqui um pouco da trajetória de vida dele e da época que ele trabalhou na Câmara e estamos comentando aqui os trabalhos da Câmara, os trabalhos dos vereadores, né? Buscando, na verdade, mostrar para vocês e conscientizar vocês de que há que se mudar muitas coisas e essas mudanças dependem de todos nós, né? Com certeza. E eu tenho fomentado aí, através das redes sociais, a não reeleição de nenhum desses políticos que estão aí em todas as esferas do poder público municipal, poder público estadual e poder público federal, né? Que nós vamos ter agora eleições de 2018 para deputados, governadores, senadores e presidentes da República, né? Então, gente, vamos votar consciente, não vamos vender o voto, não vamos reeleger esse pessoal, vamos mudar o Congresso Nacional e vamos exigir, o povo exigir mudanças desses novos que estão lá atuando, vamos ensiná-los a trabalhar e a fazer por nós, entendeu? O povo tem que exigir dentro da lei, né? Nós temos as prerrogativas da lei que nos dá a Constituição Federal, que é o voto a nossa maior e melhor arma, nós temos o plebiscito, nós temos as leis de projeto popular, né? Você pode... Podemos até mudar, né? Porque para você fazer um projeto popular, você tem que abrilhar, agariar muitas assinaturas, né? Quem sabe nós mudamos um pouco isso, menos assinaturas, ou realmente um plebiscito, para que a gente possa estar, o povo participando mais, né? Da criação das leis, da flexibilização das leis, para que a gente possa realmente, o Estado, ter mais facilidade de fazer as coisas, né? Para todos, e também de o Estado nos dar as necessidades mais básicas que todo o povo precisa, né? Verdade. Você está entendendo? É o mínimo que eu peço, né? Bom, então, Vagnão, vamos agora falar de nós, do nosso tempo aí. Conta para mim aí, do seu tempo de meninão, antes do casamento, os bailinhos, os namoros, como é que era para você? Ah, muito gostoso. Muita saudade? Muita saudade. Acho que no geral, né? Todo mundo tem essa... Conta aí alguns episódios aí, algumas aventuras, algumas que você leva aí. Nossa senhora! A época do lazer, a gente sair aí buscando diversão na cidade, o que tinha de bom, o que faltava, as dificuldades, é... Eu acho que na nossa época, né, o senhor, faltava de tudo, menos amizade. Ah, sim. Você entendeu? Porque nós tínhamos uns dois... Bom dia, sempre tinha um ou outro conhecido, né? Então você não ficava perdido numa situação, entendeu? Se não tinha o dinheiro para gastar, pelo menos tinha lá... Tinha o papo. Tinha o papo para gastar a noite inteira. Tinha o papo para gastar a noite inteira. E muitas vezes foi isso. É verdade. Muitas vezes... É verdade. Então você reunia para conversar, falar dos sonhos, né? Das aventuras, das... Dos desejos futuros, né? Era muito gostoso. Falar dos namoros, das meninas, da época de colégio. Muito gostoso. É, muito gostoso. E das traquinagens, né? Você também foi muito traquina, né? Ah, não. Alguma molecada, como a gente disse, né? Sempre, sempre. Teve, né? Porque a gente é sempre induzido também, né? É, a gente era meio que também Maria vai com a sua. Lógico, estava no meio, vamos. Estava no meio, às vezes um aprontava ali, mas você que levava a culpa aqui... Era gostoso. É, muito gostoso. Eu tenho uma passagem interessante, não sei se você tem alguma semelhante ali. Mas eu tenho uma passagem que uma vez nós reunimos dois, três amigos, época de Natal, e não tinha o que fazer, mas era véspera de Natal, nós estávamos esperando a ceia, né? Meia-noite, se cada um ia para a sua casa, ou então depois que fizesse a ceia na casa, a gente saía visitando os outros amigos nas outras casas e tal, né? Aí decidimos que naquela ceia, naquele momento, nós iríamos até apenhar a pé e voltar para na hora, chegar na hora da ceia, e cada um ia para a sua casa, fazer a ceia com as famílias, e depois a gente, cada um, ia visitar a casa de um para ir lá, cumprimentar, desejar Feliz Natal e tal. E nós somos, rapazes, pegamos a Avenida Guarulhos, fomos até a Penha a pé, passamos na Penha de França, voltamos e indo embora. Ah, porque era longe. Ah, se não era longe, foi o tempo de ir e voltar, deu meia-noite. Foi muito legal. Ah, isso aí eu não fiz, então. Você não fez? Então, praticamente nós estamos quase chegando ao final do programa, né? E só voltar a dizer que estamos ao vivo, né? Pela TV Talento News, o site www.tvtalentonews.com.br, com o programa Guarulhos de Ontem de hoje, hoje entrevistando o meu querido Wagner de Oliveira, Camargo de Oliveira, famoso irmão do lei, né? O Vagninho. E o Vagninho, né? Trataram como o Vagninho. E viemos aqui trocar um pouco de papo aqui, falando da trajetória de vida dele, falamos um pouco também da nossa cidade, né? Com certeza. E, Wagner, agora finalizando o programa, eu queria que você falasse mais alguma coisa aí. E no finalzinho, a gente vai dizer aí um até mais Guarulhos, assim, que é o slogan do programa nosso aqui, e da TV Talento News, dirigida pelo meu querido Nelsinho Leite. Então, você está com a palavra aí, se quiser deixar o seu boa noite, homenagear alguém, deixar um abraço para alguém especial. Eu vou agradecer a vocês, você é meu amigo. Nós que agradecemos a sua presença aqui. De longas datas, não só por estar aqui, mas é uma satisfação muito grande estar com você aqui. Eu que agradeço a sua vinda, aceitado o nosso convite. Gostei muito, que foi um papo mesmo pessoal, e na nível de Guarulhos, que a gente conhece um pouquinho, né? E falta muito para lembrar, porque a idade vai chegando. Sim. Mas foi sensacional. Eu acho que um beijo, lógico, eu não posso deixar de levar e mandar para minha esposa, minha filha, e para o meu neto que está vindo aí, o João, o nome dele. Não, não, já tem até nome. Maravilha, o Joãozinho. Entendeu? Que bacana. Isso é praticamente no começo de agosto, então agora é só na esperança dessa situação, que nos dê bastante saúde e paz. Se eu quiser, para todos nós, olha, realmente eu quero agradecer mais uma vez, o senhor ter aceitado o convite e poder proporcionar essa noite gostosa para a gente aqui. Esse bate-papo vai ficar aí nos anais do site, né? E quem quiser também assistir, acesse o site, ou depois até pelo YouTube, se quiser copiar e tal. E deixar o nosso boa noite para todos aí, até uma próxima vez, né? e dizer até mais barulhos. Barulhos.